Fez essa papinha aqui e agora a gente vai tá administrando ela aos... opa! Nós vamos tá administrando ela aos filhotes. Então vamos lá ver como é que... E aí galera, aqui é a cachorrada. Agora vou tá... como é que eles já tão espertinho? Ó! Como é que tá todo mundo espertinho? Pesa a Deus, né? Vou dar a papinha pra eles, ver se eles vão gostar. Tá? Então com 23 dias e eu vou começar a ajudar a mãe aí, né? Dar o revezamento da papinha. Né bichinho? Você come a nozinho. Então a gente vai tá aí administrando a papinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui o talho ficaram doidos pra comer. Aqui tá a papinha. Agora eu vou colocar aqui aos pouquinhos eles no berçário. Né? Um local bom pra começar. E aí... E aí... E aí... Tá colocando os menorzinhos? Olha aí, os menorzinhos já comendo, ó, pelo jeito gostaram. Ó, pelo jeito que eu tô fazendo, ó, pelo jeito que eu tô fazendo, ó, pelo jeito que eu tô fazendo, ó. Tchau, tchau. 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 Ele é guloso demais, se der mole para ele, ele come a comida de todos os irmãos dele. Então agora isso aqui a gente faz o que? Kira, vem! Ou, não, não, não. Kira, come! Ela faz o proveito aí dela. O Tyler está ali de boa também, porque não tem estresse aqui de comida, se tiver eu me imponho logo. Está vendo aí? Está sentindo o cheiro lá menos beijo, mas não pode. Ô, ô, ó! Safado, viu? Levantou a cauda, já sabia que ia aprontar. Tyler, vem! Tyler! Vem! Aí! Aí! Tem um pouquinho administrado os filhotes, de boa, né? O Tyler está aqui curtindo, né? Lá fora está quente demais. E ele está se recuperando, está melhorando aos pouquinhos, né? Está se recuperando. E... Essa época é sempre que ficou despendurado para fora, olha lá! Eu não gosto muito de influenciar, não, porque, olha lá, eles têm que começar a se virar. Voltar a trabalhar, então eles vão estar aí na segurança da casa, né? Mas com o pai e com a mãe e o resto. Olha onde o outro está fazendo cocô. No irmão. Olha como é que eles são sem noção. Fez cocô no irmão. E o irmão está aqui bem de boa dormindo. E aí é isso aí, olha. Cor de filhote, olha. O couô está bonito, saudável. Graças a Deus. De boa. E aí é isso aí. Faz parte, faz parte da criação. Não pode ter nojo. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. O ventiladorzinho sempre refrescando. A Kira agora vai dar o banho deles. A relação da mãe com o filho é sempre muito bonita.